Fala galera, tudo bom? Meu nome é Breno Mas e estou aqui hoje de novo para fazer um unboxing para vocês. Hoje um unboxing completamente diferente, porque vamos falar de verdade do futuro. Não só do futuro da internet, mas do futuro da interação do homem com a máquina. Lembra lá atrás, quando a gente saiu de uma era que basicamente eram grandes computadores, mainframes, depois isso foi reduzindo até notebooks, passaram a ser smartphones, Apple Watch, entre outras coisas. O que o Titio, o Marquinho, o Mark Zuckerberg, o dono do parquinho, está pensando agora em mudar completamente a forma que você interage, não só com a internet, mas também com os computadores, com as telas, com esse brinquedo aqui. Então vamos falar hoje sobre o MetaQuest Pro, que é a versão profissional desse óculos que não é mais de realidade aumentada ou realidade virtual, mas na verdade é Mixed Reality, ou então o que? Uma realidade mista. Vamos falar um pouco mais sobre ele hoje. Então se prepara, senta aqui na cadeira, dá o like nesse vídeo, se inscreve, porque o vídeo hoje é mais longo e a gente vai falar muito sobre esse brinquedinho novo. Então vocês que são apaixonados em tecnologia como eu, devem acompanhar aí a internet, os lançamentos, e ver que o Mark Zuckerberg, mais do que apaixonado, fascinado, ele está obcecado pelo tal do metaverso. E ninguém sabe até hoje falar direito o que é esse metaverso, qual é o potencial, o que vai fazer, o que não vai fazer, mas já tem alguns anos que a meta, a antiga, o Facebook, vem apostando pesado em devices de realidade aumentada. Óculos que fazem você ter aquela imersão, participar de realmente do mundo virtual, colocar como se fosse uma camada adicional aí na tua vida, e esse é a versão que eles chamam de profissional, tá? É uma versão nova, completamente nova, anunciada agora no dia 11 de outubro, e eu, hoje já é dia 25 de outubro, e consegui colocar as mãos nesse primeiro lote desse produto. Se eu não me engano, espero eu que esse seja o primeiro vídeo em língua portuguesa falando sobre esse produto. Vão ter outros vídeos aqui no canal, então se inscreve, fica de olho, hoje é um unboxing e pequenas impressões, quero tentar vestir ele e ligar para entender para vocês, mas vamos falar um pouquinho sobre esse produto. Esse produto, de fato, vem para revolucionar o mercado, porque como eu falei lá no comecinho, ele é de realidade, um mixed reality, né? Então, realidade mista. O que que quer dizer? Os primeiros quests que a gente já viu a meta lançar, e antigamente até com a marca do Facebook, você vestia ele e era completamente fechado, né? Você fazia uma imersão completa dentro desse metaverso, ou dentro desse ambiente virtual, onde você era representado simplesmente por um avatar, e você ficava navegando e tendo sempre ações imersivas, né? E esse não, esse óculos tem uma propriedade completamente diferente, aonde você vai mesclar o real e o virtual. Isso quer dizer o quê? Que nessa mesa aqui não tem absolutamente nada, eu posso colocar um teclado e usando esse óculos, ele pega e projeta várias celas, e eu consigo trabalhar nele, eu consigo fazer reuniões, eu consigo andar pela minha casa, eu consigo ver o que tá acontecendo na sala ao meu redor, e ao mesmo tempo eu tenho uma camada de informação ali em cima, e até mesmo fazer uma imersão completa. Então eu vou pedir pro Alê agora umas imagens que você pode ver como as pessoas estão interagindo, usando esse óculos, isso já é realidade e tá aqui nas nossas mãos. Outra coisa que é bem interessante, ele é um hardware muito potente, e eu vou comentar pra vocês aqui um pouquinho sobre as especificações desse produto, tá? Esse Quest, ele realmente é todo remodelado e é uma versão Pro. E pra isso ele conta com um processador top de linha da Qualcomm, né? Então ele vem equipado com Snapdragon XR2 Plus, que conta com 12 GB de memória interna, sendo que 256 GB de armazenamento. Então é um hardware super parrudo, e ele projeta telas de 1800 por 1920 pixels, de altíssima resolução, assim como o Quest 2, com uma taxa de resolução de 90 Hz, tá? Então ele traz aí uma coisa bem, bem legal, uma qualidade absurda pros seus olhos, e a gente vai começar a abrir e entender como funciona essa caixa. Quanto custa esse brinquedo? É um brinquedo caro, lembrando que isso é uma versão profissional, tá? Os Quest 2, que é a versão mais, vamos chamar mais barata, não, mas é uma versão de entrada dele, que é só de realidade virtual, não é S-Mix Reality, custa R$ 499, isso, R$ 500. Isso aqui a gente tá falando do equipamento, 3 vezes o valor, tá? R$ 1.499. Mas bora pro unboxing, vamos ver o que vem nessa caixa aqui. Então basicamente aqui, ó, a capa dele, né? MetaQuest Pro, aqui a visão do produto, tem uns detalhes que quando a gente tiver abrindo aqui a caixa a gente vai falar. Desse outro lado, aqui mais alguns detalhes, então você tem o óculos, você tem os controles, e essa é a base de carregamento que vem agora por padrão nele, então é uma dock que você deixa em cima do seu ambiente de trabalho e consegue carregar os 3 devices ao mesmo tempo, né? Quando eu falo 3 devices, são 2 controles mais o óculos. Então dentro dessa caixa nós vamos encontrar o MetaQuest Headset Pro, 2 MetaTouch Controles, 2 MetaControles, o Charging Dock, ó, um adaptador de energia que a Apple não manda mais, né? Então 2 controles Cables, 2 estilos que são legais que você vai colocar debaixo ali da canetinha, que eu mostro já já, debaixo do controle pra simular uma caneta. Ele vem com 2 lights blockers, que é outra novidade, você consegue colocar proteções laterais aqui pra tampar a luz, mais uma cover de proteção e por aí vai, tá? Vamos abrir agora a caixa, também tô ansioso. A Meta facilitando a nossa vida, colocando aqui, ó, uma alcinha pra fazer o unboxing. Vamos começar a abrir aqui esse produto, tirando aqui o plástico. Lembrando que a recomendação desses produtos de realidade aumentada é pra 13 mais, tá? Então a recomendação é só quem tem mais de 13 anos usar. A gente tira aqui a primeira caixa, na primeira cover. Vem aqui uma caixa super bonita, cara. Parece quase uma madeira, mas é de fato papelão, mas parece quase uma madeira aqui, ó. Tá bem bonita, escrito aqui a marca MetaQuest Pro. Vamos aqui abrir. E olha, de cara a gente já vê o produto. E é um óculos bem, bem bonito, ó. Esse daqui são os dois motions, né? Então aqui, ó, bem ergonômicos, bem gostosos, assim. Nada que assuste ou pesado. Detalhe que, olha, ele tem algumas câmeras aqui, ó, também na ponta. Depois eu vou fazer algumas imagens aqui pra você poder tirar também, ó, plástico de proteção. Bem bonito, cara. Assim, de longe a qualidade do produto é fantástica, assim, super premium, sabe? Todo soft touch. Aqui é o nosso brinquedão bonitão. Uma diferença dele pro Quest normal é, além de você ter as câmeras aqui, ó, frontais, que você consegue visualizar o que tá acontecendo ao seu redor, eles dividiram o peso. Então hoje você conta com display, câmeras na frente e a bateria nessa parte traseira, que permite, né, eles dizem, que torna muito mais confortável e muito mais equilibrado o peso pra você conseguir usar várias horas no seu dia, né? Então assim, tirando aqui o cardzinho, né, ele fala que pra iniciar você deve segurar os dois controles por dois segundos, depois apertar o botão de power por mais dois segundos e ajustar na sua cabeça. Então, vamos continuar olhando o que que vem aqui. Olha que 10! Você tira esse pedaço aqui da caixa e basicamente você já tem aqui a dock de carregamento. E a dock é muito compacta, muito bonita. Olha lá, ó. Dockzinha super simples. Você consegue deixar aqui, ó, na tua mesa. Coloca aqui, ó, carrega o óculos. Ele já tem um encaixe. E aqui você carrega os controles, ó. Cara, bem legal isso. Gostei mesmo. Ó, você deixa assim e tá aí carregando todos os seus devices em cima da sua mesa. Aqui dentro a gente conta com aquelas duas, os dois couverzinhos, né? Esses aqui são duas pecinhas de silicone que você coloca do lado esquerdo e do lado direito pra te dar uma experiência mais imersiva, né? Ele tampa as luzes laterais. Aqui desse lado você tem mais alguma coisa aqui, ó. Não é possível que seja isso, ó. Ah, deve ser a fonte de energia, né, Breno? Então, ó, sem dúvida nenhuma, fonte de energia, mais dois cabos aqui. Então, você tem um cabo USB tipo CO. Esse aqui, ó, o Controller Charge Cable. Então, esse aqui é pra você controlar seus controles se você não tiver na dock. E esse daqui é o Dock Station Cable pra você carregar a sua dock inteira. Então, se por acaso você estiver viajando ou levando o seu óculos sem a base, vem também esse cabinho pra você carregar individualmente o seu controle. Beleza? Então, aqui na caixa, é, nesse pedaço da caixa é isso. Deixa eu até colocar aqui de novo, que eu achei essa caixa bem bonita, cara. Ainda não sei o que eu vou fazer com ela, mas deixar aqui, vamos passar aqui pro lado. E vamos pro nossa proteção. Isso aqui é uma proteção que você pode colocar aqui na frente do seu óculos pra transporte, caso você precise levar ele dentro de uma mochila, alguma coisa pra usar. Bora testar esse brinquedo, é, eu vou tentar fazer as configurações dele aqui com vocês, evitar o máximo de dar corte, essas coisas, pra gente entender como que é esse brinquedo e ver se tem alguma forma de eu conseguir filmar, né, gravar aqui essas primeiras impressões. Então, seguindo o que geralmente o manual pede, a gente geralmente não faz, mas como isso aqui é um produto muito novo, vamos ver. Eu tô achando que eu tô esquecendo alguma coisa aqui, tá, que eu não coloquei, mas depois a gente descobre se eu esqueci alguma coisa aqui ainda dentro da caixa. É, a caixa não tem nada, mas eu acho, depois eu olho. Então, ó, colocando um motion por aqui, ele tem como se fosse um ímã, tá, pra facilitar o carregamento. Esse aqui também eu não vou precisar. Ó, pode ir pro chão. Então, beleza. Ó, colocando um controlinho em cada braço. Ele fala pra apertar e segurar durante dois segundos. Um, dois. Sentiu uma vibração em ambos. Agora, vamos tirar aqui. E apertar e segurar por dois segundos. Já ligou aqui a tela. E aqui eu começo a configurar nessa roldaninha aqui atrás, ó. Se, pra deixar ele mais firme na minha cabeça. Tô tentando fazer aqui o primeiro ajuste. Eu acho que é assim, ó. Tô vendo o logo da meta na minha frente, como se estivesse iniciando. E vamos lá pro primeiro uso. Cara, o material é bem confortável. O centro de gravidade no óculos cobre leão. Um som muito bom. Começou aqui como se fosse um start. Vem uma musiquinha. Quase uma música de meditação. Aqui. Cara, eu tô impressionado com o centro de gravidade. Mostrou aqui o volume. Na tela pra mim. Ó, tô colocando aqui de ladinho. Pra vocês verem como que ele fica encaixado. Na cabeça. Mas, dois mil anos depois. Cara, eu sou muito mané, né? Eu tô com um cover. Óbvio que vai ter escuro, cara. Ele não tem as câmeras, né? Ai, meu Deus, cara. Vamos ver se é isso. Tá aí, né? Simples assim. Tirei. Ó, ele já tem aqui a versão português Brasil nele. Já selecionei português Brasil. Fique sentado para fazer a sua configuração, ok? Tá procurando a minha rede Wi-Fi agora. Cara, que vergonha. Eu não acredito. Olha, a câmera é muito legal. Tô conseguindo ver minha mão aqui. Achou já de cara a minha... A minha rede. Já achou a internet. Cara, é muito legal isso. Ó, pediu pra eu ajustar de novo. Tá ajustado. Aqui na frente tem um controle giratório de profundidade. Caso eu precise de óculos. Não precisa, então tá ok. Vou continuar. E o espaço entre as lentes também, pra mim, tá perfeito. Aqui ele tá pedindo pra eu ler o manual de segurança. Que use apenas em ambientes fechados. Isso quer dizer que eu não posso usar na rua. Tá? Eles não recomendam que você use na rua. E desenvolvido para maiores de 13 anos. Então, evite que crianças utilizem esse produto. Beleza, entendi. Para sua segurança. São importantes pra você aceitar toda a cartilha. Ok? Não quero saber, cara. Eu tô dentro da aviação beta, sem dúvida nenhuma. E aqui ele começa a já te dar as primeiras opções, ó. Você pode tubinar a sua produtividade. Faça várias tarefas do mundo profissional. Junto com o meta. E vamos colocar aqui, continuar. Aplicativo do MetaQuest pra celular. Depois eu vou testar aqui. E atualização em andamento. Ele tá falando que a atualização vai demorar mais ou menos 3 minutos. Então, coloque o dispositivo na base de carregamento. Ele emitirá um som quando a atualização for concluída. Enquanto isso, baixe o aplicativo MetaQuest no seu celular. Pra continuar com as configurações. Então, vamos lá. Tirando aqui o nosso óculos. Vamos deixar o óculos aqui carregando. Enquanto isso. Vamos deixar aqui os dois controlezinhos também. Pegar a nossa fonte e ligar. Ó. Já tô com o aplicativo aqui baixado. Ele pediu pra configurar a minha conta. Deixa eu até começar a gravar aqui pra vocês. É a tela. Gravando a tela aqui, ó. Vamos configurar a sua conta do Meta no perfil Horizon. Então, tá lá. Configuração com o Facebook. Configurar com o Facebook. Ok. Continuar. O Ale vai esconder aqui meus e-mails. Não tem problema nenhum. Então, aqui tá a configuração da conta. Aqui ele tá mostrando um videozinho legal. O que é o universo, né? Então, a telinha tá aqui do lado pra vocês verem. Esse vídeo mostra produtividade. Mostra um pouquinho do que você consegue fazer nesse Meta Horizon. Como se fosse o universo mesmo, né? Com seus avatares. Então, beleza. Já vimos aqui o videozinho. Avançar. Aqui, ó. Adicione o nome no seu perfil no Horizon. Sem dúvida nenhuma é MacMaze. Porque esse sou eu. Então, beleza. Continuar como o Breno Maze. MacMaze. E tá lá. Complete seu perfil no Horizon. Nome do usuário. Configuração. Amigos dos óculos estão mudando para os seguidores do Horizon. Não tem problema nenhum. Aqui ele tá perguntando como que eu quero usar. Vou deixar aberto pra todos. Porque quem tiver aí um óculos Quest. Ou então o Quest Pro pra me adicionar. Pra gente bater papo e ver como que funciona esse mundo. Aqui perguntando mais algumas coisas. Qualquer pessoa também pode ver meu perfil. Tanto nas redes sociais. Quanto no Horizon. Tá bom. Então aqui já tem alguns amigos. Ele tá mostrando aqui meu Quest. Ele tá mostrando meu Rift. Né? Antigo. E o meu primeiro óculos. Agora a gente vai adicionar que eu tenho um Quest Pro. Olha aqui, ó. Ele pediu pra eu agora emparelhar meu dispositivo. Então eu vou colocar aqui, ó. Quest Pro. Procurando o Headset. Né? Headset. Vamos ver se ele vai achar. Tá emparelhando. Pronto. Já está emparelhado. Aqui. Ele pediu pra eu colocar de volta. O Headset na base de carregamento. Beleza. E vamos conectar ele agora. Pra eu poder usar. Coloquei. Criado para sua privacidade. Vamos olhar. Vamos olhar. Ah. Ele tá pedindo pra eu pegar os dois controles. Beleza. Aqui ele pediu pra eu... Aqui ele tá pedindo pra eu confirmar o nível do piso. Então, eu coloquei aqui o controle. Já confirmei. Aqui ele tá pedindo pra eu... Eu falei que eu tô sentado. Pronto. Vocês estão conseguindo ver exatamente o que eu tô vendo aqui. Na... Na minha frente, ó. Então, aqui a primeira coisa, ó. Ele tá perguntando se eu quero ter uma realidade 100% imersiva ou realidade mista. Né? Então, eu vou colocar assim, ó. Realidade mista. Que isso daqui, o que que é legal? Essa é a principal diferença que a gente já tem pros demais óculos. Tá vendo, ó. Eu consigo ver exatamente o que tá à minha volta. A minha casa. Mas com uma camada de informação de altíssima qualidade aqui. Então, ó. Configuração dispositivo concluída. Aperte meta para concluir. Tá aí, ó. Olha que legal. Então, agora a gente tem... De fato, aqui alguns dos meus contatos. Eu conseguiria trabalhar. E atrás de tudo isso, ó. Eu consigo caminhar pela casa. Isso já tinha um pouco no... No outro, né? No Quest. Que ele também usava essas câmeras. Mas vamos ver aqui o que mais eu consigo usar no MetaQuest. Vamos tentar ver aqui, ó. O que que a gente tem aqui? Explorar. Loja. Pessoas. Compartilhamento. Aplicativos. Eu quero ver se eu consigo... Ah, instalar depois. Eu quero ver se aqui... Se ele tem o Horizon. Que é o espaço... Aqui, ó. Horizon Venus. Que a gente vai instalar. É. Eu acho que eu vou ter que brincar bastante com isso antes. Ele tá dando uns... Uns fliquezinhos ainda. Engraçado que eu não achei ainda nada muito diferente... Do Pro pro Quest normal, tá? Então, ó. MetaQuest Pro. O Acrobat, tá vendo? Ele tem várias aplicações... É... Work Home. Vamos baixar aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo pra eu fazer como se fosse meu escritório mesmo, ó. Eu defino a mesa, tal. 774 MB. Beleza. Vamos lá, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar aqui um pouquinho. Primeiras impressões, assim, em geral. É... Esse produto continua tendo o mesmo problema do que todos os outros Quests já tiveram, na minha opinião. É... Ele continua sendo um produto muito confuso. É um produto que a barreira de adoção dele é muito alta. Ele não é intuitivo. Você precisa se esforçar pra usar, né? Você precisa se esforçar pra entender como, de fato, tem que configurar, pra que ele serve. Diferente de um smartphone ou diferente de um computador que você abre e tudo já tá mais fácil ali. Você sabe que daquele jeito você navega. Esse daqui, você realmente precisa aprender a utilizar esse produto. Você precisa ter uma noção exata do que você quer fazer e pra que você quer fazer com ele. Então, o que eu vou me comprometer aqui com vocês? Eu vou estudar esse produto nos próximos dias e trago um outro vídeo com mais hands-on mesmo, de verdade, assim. Falando o que eu consegui fazer, pra que serve e dando as minhas impressões. Se vale a pena ou não você fazer um investimento de 1.500 dólares nesse produto. Logo de cara, eu posso dizer. É bonito, é interessante, mas não sei se vale, porque eu não senti nada de muito diferente do meu Quest 2. Espero que usando nos próximos dias, eu consiga ter uma experiência mais satisfatória. Esse unboxing, na minha opinião, meio frustrado. Ficou metza, metza. Mas tentando trazer tecnologia nova pra vocês. Em breve, trago um vídeo mais profundo dizendo o que eu achei desse bichinho aqui. Mais de duas horas e meia aqui brincando com o Quest Pro. E cara, decepção assim, absurda, absurda. Eu imaginava que o produto era completamente diferente. Os vídeos que, a própria Meta, o Zuckerberg colocou, não tem nada a ver, de fato, com o produto em si. Dá pra entender por que as ações da Meta caíram tanto. E eu vou ser sincero, tô extremamente decepcionado. Pra mim, é um produto que é basicamente a mesma coisa do Quest 2, com hardware, algumas coisas melhores. Então, assim, o contraste eu achei bem melhor do que o contraste do Quest 2. Ele, sim, é um pouco mais confortável do que o Quest 2, por causa da posição da bateria. Mas não justifica, de longe, assim, o preço. Eu não achei ele tão mais rápido, tão poderoso, testando tudo que eu testei. Espero que eu não tenha aproveitado o hardware mesmo. É uma análise super rápida. Foram poucas horas, né? Duas horinhas aqui brincando com o produto. Mas fiquei decepcionado. Infelizmente, vou dormir com uma raivinha no coração agora. Assim, eu tava com altíssimas expectativas, sabe? Tava achando que o Mixed Reality, as câmeras iam ser fantásticas. Cara, a qualidade péssima da câmera. Não dá pra você ficar com ele aberto direto. Como o HoloLens da Microsoft. Eu já tive o HoloLens há três anos ou quatro anos atrás. E a qualidade das câmeras eram bem superiores. Realmente, você tinha um Mixed Reality muito melhor, assim. Cara, decepção. Decepção total. A parte do avatar ainda não tá funcionando. Ele tem o tracking de expressão. Mas a qualidade dos próprios avatares são péssimas. Mas, assim, se eu puder dar uma recomendação pra vocês, não gastem 1.500 dólares nesse produto por enquanto. Pode ser que daqui pra frente melhore muito. O Max Zuckerberg, a meta, corra atrás do prejuízo. Mas hoje em dia, eu não gastaria nunca, assim. Nunca. Vou só mostrar alguns detalhes que eu acabei não mostrando pra vocês na hora do unboxing, que eu acabei esquecendo. Uma das novidades é essa ponteira aqui, pra você usar nele como se fosse uma caneta, né? Então, você despluga. Você colocou aqui, né? Você tem como se fosse o fecho, ó. Ele fica presinho. Você gira o fecho, que ele é como se fosse um imã, né? Você tira e você consegue colocar aqui, ó, esse pininho. Então, ele funciona como se fosse uma caneta. Ainda você consegue fazer desenho assim. Isso até que é interessante, mas também não muda a vida, né? E, cara, fora isso... Ah, teve, ó... A parte magnética também, que você pode pegar aqui e colocar, ó... Os coverzinhos, né? Então, você pega e coloca aqui, ó, o cover pra... Cadê? O coverzinho, opa... Pra você conseguir tampar a luz, né? Então, aqui, ó... Você deixa uma visão, né? A sua experiência mais imersiva. E isso é legal, porque é basicamente imã. Então, você só coloca aqui perto, ele conecta. Uma outra coisa que eu achei interessante, ele agora tem um ajuste fino pra você colocar o óculos. Então, ele te ajuda, baseado no tracking do olho, né? A colocar a posição aqui. Ajuste a posição dos óculos no nível 66. Então, você vai lá, ajusta e realmente a imagem fica melhor. Mas, fora isso, assim, decepcionado. Vamos ver se eu consigo gravar mais alguns conteúdos daqui a alguns dias. Se eu der mais uma animada. Mas, hoje, meu veredito é... Não gaste 100 mil e 500 dólares nesse hardware, porque não compensa. É isso, pessoal. Desculpa acabar o vídeo com esse desânimo total. Mas, uma das coisas que eu não gosto de fazer pra vocês é mentir. Então, realmente, frustrado, decepcionado. Mas, até a próxima. Deixa aí os comentários. Fala o que vocês acharam desse vídeo. Fala o que vocês acharam desse produto. E a gente se vê na próxima. Fui! Fala o que vocês acharam desse vídeo.